Já de volta do nosso comercial, vamos começar, então, o nosso bate-papo, né, com esse casal, parei de mulher, e vamos começar, então, com a Gabriele, para falar um pouquinho, então, da sorveteria La Bamba. E ela é advogada. Agora eu quero saber dela, como é que ela está conciliando as duas situações. Ah, e ela é mãe também, esposa também. Então, vamos ver como que tudo isso acontece. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Você está bem? Tudo bem, Tamiris. Um casal super jovem, jovem já, mas com uma história muito bonita, né? E daí, 25 anos de história já na La Bamba? 25 anos de história La Bamba, que eu estou com o William, são 10 anos que nós estamos juntos, né, participando. Ah, então você conheceu e já estava no sorvete. Já estava no sorvete, já era sorveteiro, como a gente costuma brincar lá em casa. E são 25 anos de muito trabalho, né? Eu sempre costumo brincar que eu pedia a Deus que eu queria um esposo trabalhador, que ele não precisava ser um esposo rico, mas que ele fosse trabalhador. Eu vou contar, arrumou aí, trabalha 24 horas. É, eu brinco assim, entrou umas par de vezes na fila do trabalho, né? Porque é muito, muito, muito trabalhador, né? Acaba que o nosso tempo às vezes é até reduzido, né? Por se ocupar tanto com o trabalho, mas é o amor dele, a paixão dele e eu tô junto. E que gostoso, interessante tudo isso, porque são 25 anos e ele continuou, né, no processo. E foi 25 anos, gente, a vida, né? Agora você, você é advogada? Sim, sou advogada. Advoga? Advogo nos horários, nos tempos livres. Quando sobra tempo. Quando sobra tempo. Isso que é bem corrido. É. Eu costumo pegar alguns processos em casa, mas são poucas coisas, porque eu realmente não consigo conciliar assim, muito bem as duas coisas, né? Ultimamente, nos últimos, nos últimos um ano e meio, eu tenho me dedicado mais a auxiliar na sorveteria mesmo. E agora o processo da pandemia? Venderam sorvete ou não venderam sorvetes? Graças a Deus, o pessoal, acho que por estar recluso, eles não tinham muito o que fazer, eles queriam comer, né? Comer, a gente não deixa de comer, né? Venderam o dobro? Não sei se o dobro, mas o nosso sistema de delivery triplicou o atendimento, né? Graças a Deus, nós tivemos um bom atendimento nesse período. Eu vou te fazer uma pergunta, porque é uma das... Eu não tenho por costume, mas a minha família eu tenho. Sempre que eu chego lá em Cascavel, depois do jantar e do almoço, eu já venho com aquela bacia lá de picolé, de frutas, ou de leite, ou coisa assim. Vocês também vendem, vamos imaginar, 20 picolés, baixa o valor ou não? Sim, acima de 10, a gente já dá um desconto para o cliente levar uma quantidade maior. Pode me falar o valor a cada um ou não? Posso. O valor unitário, tanto de fruta como de leite, é 1,50. Se a pessoa levar acima de 10, nós fazemos 1,20. Poxa, como é que você... Por isso que quase dobrou as vendas. É. Muito bom. E o bom é que tanto faz se for de leite ou for de fruta, é o mesmo valor, né? Fruta que eu falo que é feito de água, né? Sim, 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 sim. Então, é o mesmo valor. E aquelas tortas lindas, maravilhosas? Então, as tortas o Williams fabrica, faz, né? Ele quem faz a parte da massa e aí... E é tudo sorvete. É tudo sorvete. Não tem um bolinho no meio? Não, não. É massa de sorvete. Eu adoro o bolo. Já me chama de mulher do bolo. A massa de sorvete, ela tem um recheio e aí a gente vem por cima colocando uma cobertura, uma calda, dependendo do sabor. Sempre variando. Temos vários sabores, né? A gente faz lá um ouro branco, sonho de valsa, mais pedida que é a Ninho com Nutella, colocamos uma Nutella bem generosa por cima. Sai bastante, tem bastante procura. Você tem uma menina. Tem uma menina, Liz, a nossa princesinha. Pelo jeito, ela é garota propaganda, né? É, ela quem faz o sucesso lá na sorveteria. Sabe que foi engraçado que essa semana até... Com três aninhos. É. Nós chegamos uma cliente lá, ela passou e é... Ah, como é que vai a Liz? Ah, a Liz tá bem. Agora o pessoal passa e pergunta da Liz. Manda abraço pra ela e os clientes chegam ontem, foi domingo, né, vida? No domingo, chegou uma cliente lá e tava o atendimento, o fluxo tava bem grande, tinha uma senhora esperando pra ser atendida e ela foi lá e falou pra senhora, ó, a gente tem um sorvete aqui, ó, de morango, de chocolate, qual sabor que a senhora quer? Ela tá propaganda. Ela ficou vendendo lá pra senhora, atendendo ela. Foi um barato, né? Pergunta o nome da cliente. É, pergunta o nome. É tudo. Ela pergunta, pergunta. Ela pergunta o nome da cliente. Tudo bem? Tá muito calor? Com três anos. Aham, com três anos. Ela está indo no teu caminho, então. É o caminho do pai, com certeza. Ela vai ser comerciante. Vai ser comerciante. Você vê com três anos já ter nessa desenvoltura, já fazendo propaganda do produto do pai, pode saber que aí vai passar de geração em geração. Que já está, né, William? Já está. Já está porque começou com minha tia, né? Aham. E aí depois que ela estava com dois anos, mais ou menos, de sorvete, daí ela me convidou pra trabalhar com ela. Aham. E aí está aí já, todos esses anos. E aí agora vai fazer dois anos, ela aposentou. Uhum. E aí eu continuei lá. E aí a Gabi está ajudando, né? Agora, depois que eu assumi sozinho, que daí começou a ficar meio carregado pra mim, né? Porque quando era nós dois sócios, ainda dividia um pouco das tarefas. Aí eu sempre fabricando, daí ela ficava mais na frente e tal. Mas aí agora, depois que eu fiquei sozinho, né? Que eu assumi sócio veterinário. A sociedade não continua. Não, a sociedade não tem mais. Agora é só você. Só eu. E aí a Gabi começou a ajudar lá e está lá firme. Não, eu estava até comentando com ela antes. Pelo jeito, ela como advogada, acho que ela vai se aposentar. O aposentado brilho vai vir mais cedo. Eu acho. Você gosta de advogar? Eu gosto, eu gosto sim. E sorvete? Sorvete, ultimamente eu tenho gostado mais do que advogar. Não é saber, acho que é porque a gente... Eu vejo a necessidade, né? E como a gente estava falando agora há pouco, é tão difícil a gente achar pessoas que realmente queiram trabalhar, queiram... Infelizmente, as pessoas hoje em dia, elas estão em busca de salário e não de se dedicar em algo por amor, né? Então, assim, eu vejo toda a dedicação que o Williams tem, todo o amor que ele tem por aquilo ali. Então, não tem como, né? Eu me sinto constrangida no amor dele a permanecer ali do lado pra ajudá-lo, né? Em tudo que ele precisa. Então é isso. O importante, muita gente fala assim, marido e mulher trabalhar junto não dá certo. Mas também a maioria se entende, consegue se encontrar no trabalho junto um com o outro. Porque tem mais liberdade, eu acho, de poder falar as coisas, né? E ela faz um trabalho bastante interessante. Você cuida também da decoração das tortas, essas coisas todas, que ele já não simpatiza muito. Ele fica mais no trabalho, o bruto ali, né? Então, e você fica na delicadeza da decoração das tortas e todos os cuidados. É isso, Williams, mais ou menos? É assim, eu fico mais na parte da fabricação, né? Como você disse, a parte mais bruta. É, exatamente. E aí a parte dos detalhes final, daí ela que faz. O acabamento da situação. Aí acaba também ajudando no atendimento, né? Cuida da parte da gente lá de compra, da parte financeira. E eu fico lá no meu cantinho fazendo sorvete. Eu acho que você é meio pacífico comigo, assim, o trabalho burocrático não é muito com a gente, né? É, eu gosto de ficar mais atrás dos bastidores. É, a gente faz o que tem que fazer, aqueles trabalhos, aquele trabalho que, vamos imaginar assim, faz o trabalho grande, você fez, apareceu. Agora, ficar nos detalhes e decora, ajeita aqui, ajeita lá. Eu prefiro pegar algo grandioso, fazer e apareceu. Agora, os detalhes demoram mais e você tem que estar bem atento, né? Ah, sim. É porque, como eu que faço todos, picolé é massa, faço as partes das tortas, né? Os tijolos que a gente faz. Isso. Então, pra mim, meu é bem corrido, né? Então, pra mim, ficar parando e ficar, como se diz, corrigindo alguma... Aí não vira, né? Aí eu fico lá fabricando, né? Como eu sempre começo bem cedo, que de manhã eu brinco que rende mais, né? É. A gente acho que tá menos cansado também, porque vai chegando a tarde e a canseira vai pegando, né? E aí eu fico sempre fabricando. E aí tem o Felipe que trabalha com a gente, que é a parte que fica mais atendendo, né? E auxílio lá no fundo também. E aí a Gabi tá sempre na parte da tarde indo lá também dar uma mão pra nós. Quando não tá fazendo as tortas, ajuda a atender. Tá por lá, porque serviço tem bastante. Eu imagino só. Deve ter muito trabalho. Agora, qual que é o horário de vocês levantarem? Você faz sorvete que horas? Os picolé você faz que horas? Porque só ficou... Fica você nessa parte. Você deve trabalhar muito. Sim. Eu acordo quatro da manhã. Porque eu tenho uma outra... Você é que nem padeiro, então? É antes do sorvete eu tenho uma outra... Nem, não sei nem como dizer se é uma... Uma atividade, né? Aí eu sempre vou pra sorveteria em média de seis e meia, sete horas. Mas tardar sete horas eu tô lá. Aí eu chego e já vou pra fabricação. Aí que agora tá só o Felipe com a gente, ele chega, já organiza lá na frente, né? As mesas, limpa, né? E eu tô lá no fundo já. E aí só sai de lá, nossa. Agora não tem horas, né? Eu brinco que no verão não tem horas nem pra entrar e nem pra sair. Depende da necessidade, né? Agora, funcionário, pra esta função, vamos imaginar decorar tortas e sorvete. Porque tem diferença de decorar uma torta de sorvete do que um bolo, não é? É, que na verdade as tortas de sorvete nós pegamos uma ideia, né? De um outro local que nós vimos e aí nós adaptamos a nossa receita e também a nossa decoração, né? Então, a gente deu a nossa cara, fizemos o nosso jeitinho, né? Mas assim, eu não sou confeiteira profissional, né? Mas aprendeu. Mas aprendi, corri, olhar vídeo no YouTube pra ver como fazia. Faz tudo. Não é? Quando a gente tá afim de fazer alguma coisa, a gente procura, vai fundo. E foi a forma como a gente aprendeu. Então, não exige muito, não é um trabalho que exige muito conhecimento ali, né? Mas, talvez um pouquinho de habilidade só. Claro, eu vou fazer uma pergunta, talvez seja uma pergunta boba, viu? Mas, você vai decorar um tijolo de sorvete, como o Williams falou. Você vai decorar um tijolo de sorvete. Você vai ter que deixar ele exposto e ele não vai derreter. Não vai começar a desmanchar. É, isso aí é um problema pra nós ali. Tem que ser bem gelado, onde você está. Eu prefiro fazer essa decoração em dias mais frescos. Embora que chega uma determinada época do ano que esses dias não existem, né? Então, daí não tem como. Mas o que a gente costuma fazer? Eu costumo trabalhar dentro do freezer. Eu deixo a torta, a gente coloca baldes, né? Que a gente utiliza lá, que são baldes de produtos mesmo, de sorvete. Pra ficar mais alto e eu trabalho dentro do freezer ali. Pra manter a temperatura. E deixar ela congelada também. Isso não causa nem problema de saúde em você. Está com tanto contato com o gelo. Graças a Deus, a minha saúde é boa. Mas não vou dizer que de vez em quando a gente não fica um pouquinho resfriado assim. Quando... Eu imagino, né? É. Mas faz parte. Faz. Mas foi um meio que você achou de decorar essas tortas. É, é. E sempre tem tortas decoradas pra vender. Sim, sempre. E a saída é boa? Ah, é muito boa. O pessoal chega e aí nosso freezer fica exposto logo à frente. De maneira que as pessoas, quando elas vão trazer os picolés pra gente contar. Porque as pessoas costumam levar de grande quantidade os picolés, né? É por isso que eu te fiz aquela pergunta. É, é. Eles vão ver, ah, leva lá 20, 30, 50. O pessoal vai pra uma chácara, pra uma festa. Leva de 100 picolés. Leva um carrinho todo. E quando eles vêm aqui no balcão pra gente conferir. Então, estrategicamente, as tortas estão ali. Né? No vidro transparente que elas veem as tortas. Nossa, que bonito! As pessoas primeiro comem com os olhos. E aí depois, ah, eu quero experimentar pra ver se é bom. Então, graças a Deus, tem bastante saída, sim. Bem interessante. Isso que é o gostoso, né? A criatividade dos dois. Agora, esse negócio da torta de tijolo, isso aí já tinha no começo? Ou você criou essa moda há pouco tempo? Não, a torta de sorvete, eu comecei a fazer ela depois que eu assumi a sorveteria sozinho, né? Que a gente terminou a sociedade. Daí você inventou. É, daí veio a pandemia também, né? Aí a gente começou a pensar, né? Fazer alguma coisa diferente. Poder atrair, né? O pessoal. E aí tem um amigo meu que ele vende produto de sorvete. E ele faz na cidade dele. E aí ele foi umas duas vezes lá e me orientou. Mas é igual a Gabi falou. E a gente vai se adaptando da nossa maneira, né? Porque eu brinco que falo assim, que cada um tem o seu jeito de fazer. Tem o seu segredinho, né? Mas, graças a Deus, foi muito bom. Na pandemia, principalmente, que era novidade. Vendeu muito, sabe? Sim. Não que não venda hoje, mas por estar começando. E época de pandemia, então ela foi uma benção, sabe? Pra nós. Eu fiquei muito curiosa quando vi todas as imagens. E vi aqueles tijolinhos de sorvete bem decoradinho, né? Acho que eu vi com chocolate, eu vi com morango, alguma coisa assim. Daí fiquei mesmo pensando como que eles faziam pra decorar com o calor que faz a nossa cidade. Então, ela já falou que ela tem que praticamente decorar essas tortas, esse tijolo de sorvete dentro do freezer. O freezer deve ser grande, lógico, né? Porque ela não é baixinha. Ela é uma mulher grande. Mas, foi algo que o William começou a criar na sorveteria dele, a fazer esse tijolo de sorvete, essa torta, e que deu muito certo. Hoje, você vende... Dá pra quantas famílias, mais ou menos, o William, uma torta de... Um tijolinho de sorvete? Ela depois de decorada... Ela é em média de 2 quilos a 2 quilos e 200. Poxa! É grande! Ela é grande. É grande. E daí, é fatiar. É. Aí, a gente vende ela fatiada, né? Por peso, né? Ou a gente daí tem uma promoção, tipo do picolé, assim. A pessoa levar ela inteira, a gente faz ela 70 reais. Inteira, qualquer sabor. E se for fatiado, ou a pessoa quer meio quilo, 300 gramas, tanto que a pessoa quiser, aí a gente vende por 3,99 a 100 gramas, né? Qual que compensa mais? É, pra mim, ela é fatiada. Fatiada. É. Porque ela fatiada, no final, ela dá mais de 80 reais. Então, compensa. Quantos sabores você tem? Vende lá de sorvetes. De picolé? É, picolé. Depois vamos pro sorvete. Tá, picolé eu tenho 22 sabores. Milho verde tem? Milho verde é um... Coco queimado tem? É, Coco queimado. É o meu predileto. O abacaxi é o carro-chefe. Aí sempre foi, né? A gente faz ele da fruta. Da fruta, é. É, a gente compra fruta, faz todo o processo. Agora, como é que você faz? Você usa aquele suco de pacotinho, você usa a fruta, você faz os picolé in natura, como é que é? É, alguns a gente usa fruta. Fruta. Mas a maioria já é um produto que a gente compra, né? Que vem os pacotinhos de um quilo. E aí a gente prepara a calda, que a gente fala, né? Que a gente usa diferenciado assim. Nossa, que a gente não usa coisa industrializada, né? Então a gente usa lá dois, três produtos só pra fazer o sorvete. Não tem glicose, essas coisas assim que... Diz que, eu não sei se é o sorvete ou o picolé, mas diz que encontra pedaços de abacaxi, por exemplo. Diz que é muito gostoso, é isso, né? Ele é... Vende muito. Ele é... Bacana. Bacana isso, não é, Gabi? Sim. O Williams, ele mesmo, quem ele compra, escolhe, seleciona os abacaxis... É, a dedo, como dizem. É, cortado os pedacinhos, os quadradinhos. E ele mesmo, quem faz uma calda, prepara uma calda de abacaxi pra depois colocar no meio. Você sabe perito no assunto, então. Ele faz assim também o mesmo procedimento, por exemplo, no picolé de banana. Ele faz um doce de banana, bem caseiro, pra depois colocar. E é bom? É bom, é bom. É muito bom. O doce de banana também foi... A gente fazia, mas tinha pouca saída. E aí, como nós já fazíamos o processo com o abacaxi, aí eu falei, eu sou meio curioso, né? Aí eu falei, vou tentar fazer também com a banana. Curiosidade geralmente é sucesso. É. E aí eu fui fazer o de banana e, assim, não vende tanto o abacaxi, mas também tem gente que vai lá só pra buscar ele. É. Você estava me falando antes, em off, que às vezes as pessoas chegam lá na sorveteria em busca de um sabor. De sorvete. E ele não está pronto. Elas ficam esperando o picolé? Sim. Nesse feriado mesmo teve uma situação assim. O cliente chegou... É. O cliente já aqui, todo final de semana, tá lá com a gente. E pediu lá dois sabores e, por conta desses feriados, né? Aí não tinha. E eu estava justamente fabricando no feriado. Aí ele chegou e pediu o sorvete e eu estava lá no fundo fabricando. E o Felipe estava na frente atendendo. Aí foi lá e falou comigo. Eu falei, ó. Fala pra ele aguardar um pouquinho que eu vou providenciar pra ele. Aí ele foi lá, sentou lá na frente. Ficou 40 minutos esperando fazer todo o processo. Pra ele, mas que ele foi embora com o sorvete, ele foi. Isso que é gostar do sorvete. É porque, igual eu comento lá, o maquinário da gente é igual a sorveteria, mais antigo, né? E, então, não é, assim, uma fábrica, né? Assim, que tem essas máquinas todas modernas e tal. Então, a gente, ela demora um pouco mais pra fazer. Mas, assim, como se diz, como é um sorvete mais, eu falo, mais caseiro, né? Sim, artesanal. É, então, algumas máquinas, até brinco que eu acho que eu nem sei trabalhar com algumas máquinas que tem aí. Mas é gostoso, a gente tem cliente lá que tá com a gente desde o ano abril. E também são máquinas mais resistentes, às vezes, do que as modernas, né? É, isso daí é, você falou mesmo a verdade. Tem máquina ali que eu brinco ainda e que eu falo assim, essa daqui tá forte. Se a gente trabalha a temporada inteira, não dá problema, sabe? Então. Faz a manutenção ali básica que precisa. Nem sempre o que é moderno é o certo ou tem a resistência do antigo. Eu também sou dessa opinião. Eu não posso queixar do nosso maquinário, não, sabe? Ele não é rápido, mas só que também não deixa a gente na mão. Tá sempre ali. Agora, picolés, por exemplo, você fabrica quantos por hora ou por dia? Então, é assim, não tem uma... A gente não tem uma... Uma quantia certa. É, uma quantia certa, porque depende da demanda. Porque com um dia muito movimentado, acaba que automaticamente reduz um pouco a produção. Porque daí a gente acaba tendo mais trabalho lá na frente, né? E aí acaba... A fabricação acaba atrasando um pouco mais. Mas a gente calcula, assim, um cálculo assim, mais ou menos, é um freezer de sorvete por dia que a gente faz. Mais ou menos isso. Tem dia que faz mais, tem dia que acaba fazendo menos. Mas, assim, se eu, pra mim, te falar uma média, assim, exata, eu não sei porque essa oscilação, né? É muito quente. É igual a gente tá com um problema de funcionário, um pessoal, mas não querem trabalhar, né? Então, nós estamos sofrendo um pouco também com isso daí. Até tá faltando sorvete. Mas, se Deus quiser, vai preparar a pessoa certa, né? Porque não pode ser qualquer um também. Eu sempre falo isso. Deus prepara a pessoa certa pra gente sempre, né? Isso que eu sempre falo, eu comento, eu viajei esses dias e estava comentando. Tem tantas vagas de emprego, tantas, tantas, mas o pessoal, às vezes, não é qualificado, né? Tem que se qualificar, tem que fazer cursos. Assim, ali, igual, essa semana eu tive experiência com dois, com dois rapazes, mas trabalha um, dois dias, fala, ah, não, é muito corrido, porque, assim, o serviço não é pesado, mas é corrido. É corrido, mas vocês dois dão conta. Nós, deixa, falta um pouquinho, mas nós não desistimos, nós estamos lá. Então, e 25 anos ali na luta. Então, assim, eu até brinco, né, que a Gabi tem hora, tem dia que eu fico meio nervoso, porque falta, né? Mas ela fala, mas é assim mesmo, não tem como você dar conta de tudo, né? A demanda é grande. É, a demanda é grande. A demanda é grande. E que bom isso, né, gente? É muito gostoso saber também que a sorveteria é um sucesso, que é um espetáculo. Clientes antigos são só dessa sorveteria. Isso aí é a família toda e vai de geração em geração. E isso é bom, né? É, então, e a gente fica, é bem gratificante também, pessoas que falam, ah, eu fui na casa do, assim, do João, e aí tinha um sorvete lá, e nossa, né? Eu gostei do sorvete. Gostei, aí já queria saber onde que era, aí passou o endereço. Agora estou aqui porque eu quero. É, e daí a pessoa já compra, sabe, já, graças a Deus, elogia, volta, né? E aí, de vez em quando, aparece um lá, nesse... Ou é, ah, eu vim aqui buscar esse sorvete porque meu filho, a minha filha só toma se for daqui. De outro lugar, não adianta. Alguns chegam brabos lá, que passou lá. É, é grande. Alguns chegam brabos lá porque passou, estava fechado e o filho ficou chorando. E eu fui dar outro sorvete e não quis, caralho. Eu vou falar pra você, tem hora que irrita essas crianças. Só quer esse sorvete, tem que ser esse, tal, esse sabor, é até divertido, né? Faz parte, as crianças é fiel. Não, mas é verdade. E quando eles gostam de um sabor ou de um doce, alguma coisa assim, tem que ser aquele. Eu até perguntei em off pra eles antes, quando que eles descansam, né? E daí, quando que vocês descansam? Quando que vocês tiram férias? O descanso nosso é só no inverno. No verão é... não tem descanso. Eu costumo fabricar de segunda a sexta. Mas vai chegando agora, próximo, final do ano, é segunda a segunda, é domingo, é feriado. É direto, não para. Direto, não fabricando. Aí no inverno é que não consegue respirar um pouco. Agora, você, o teu sorvete eu sei que é um sucesso, já vi muitos comentários. E eu fico muito feliz em saber que na nossa cidade nós temos uma sorveteria de sucesso, gente. De sucesso mesmo. Ela é muito bem comentada. E é uma sorveteria de família. Isso me deixa muito feliz. E agora, é quantidade, tudo tem a quantia certa para se fazer um sorvete, né? Para fazer uma receita, vamos falar assim, como um bolo ou coisas parecidas. É só com você, é só você que sabe. Sim, é uma receita que a gente tem, igual para mim hoje já é. Você tem uma receita antiga que é de sucesso. E que você não pode mudar. Então, assim, é tudo pesado, né? Tudo balanceado certinho. Mas, assim, a gente não muda. Até na pandemia, teve alguns problemas, porque faltou muito produto, né? Aí, tivemos que fazer algumas mudanças. Até alguns clientes saíram da sorveteria. Saíram, não voltaram, né? Ai, que triste. Porque teve... Não tinha o que fazer. Ou você mudava algumas coisas, ou você não fabricava. E aí, teve clientes, só que graças a Deus, voltaram. Voltaram e... E aí, a gente conseguiu voltar a nossa receita original. Os clientes voltaram, assim... Falaram, ah, eu fui em tal lugar, mas não teve jeito. Não gostei do sorvete. É, esse mesmo, não adianta. Valeu a pena esperar. E daí, você voltou aquela receita, tal? Sabe? Mas, não, pode ler. Aí, alguns a gente fala, não, pode pegar. Você vai levar. Chega lá, você prova. Ver se foi o mesmo. Aí, depois, você volta e me fala. Sim, mas, graças a Deus, voltou ao normal. Mas, assim, foi triste, sabe? Pessoas chegarem em você... Ai, imagino. E falar assim, ó. Ah, eu não fui mais lá na sorveteria, porque o sorvete não tá mais igual era. Nós tivemos um problema de fornecimento. Essa que é a questão, né? Isso aí, eu acho que foi geral, né? É, nós tivemos um período que a gente precisava comprar palito pro picolé e a gente não encontrava quem fornecesse. A caixa, porque os nossos sorvetes, né, de 5 litros e 10 litros são uma em caixa, nós não encontrávamos onde comprar. O leite, que nós usamos, né, usamos um tipo de leite em pó pra fabricação, não achava. É, tem falta. É, então, assim... Tem falta, é transporte, né, também. É, mas, assim, o que eu admiro, assim, né, na pessoa do eles é, assim, a capacidade de se reinventar, né? Porque mesmo não tendo o produto que ele era habituado a usar, foi fazendo testes com um, com o outro. Eu saía nos mercados aí comprando produtos de pequenos pra tentar fazer um teste, pra ver se dava certo uma coisa ou outra. Infelizmente, alguns deram certo, outros não tão certo assim, mas graças a Deus passamos, né? Algumas vezes achava o que dava certo, aí na próxima semana você ia procurar, já não tinha mais, aí você tinha que mexer de novo. Então, foi assim, foi bem... Bem tumultuado. Eu só fico imaginando o quanto que você ficou nervoso, né? Ah, sim. É porque é chato, né, você, o cliente, chegar em você e falar pra você, ó, seu produto não tá bom. E aí você tentar explicar, e não são todos que entendem, né? Não. Pessoas que não entendem. Infelizmente. Eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de sorvete? Não sou muito fã, não. Assim... E picolé? É, quando, assim, tomo picolé, é mais o de fruta. Eu acho que é por conta de você manipular... Tanto produto. É. É que nem o café, né? Tem gente que faz um café delicioso, mas não gosta de café. Eu sei que tem gente na família, assim. E é igual eu comentei com você, no inverno eu já gosto. Eu sempre tenho em casa, no inverno, pra tomar sorvete. Aí eu gosto. Eu acho que no verão um pouco é porque não dá tempo, né? De parar pra tomar um sorvete. Eu acho que pode ser isso. Concordo com você. E você, Gabi, gosta de sorvete? Eu gosto, eu gosto sim. Agora eu já não tomo tanto, não. Mas quando a gente namorava, eu ia lá buscar um... Ou na época de paquera, eu ia lá buscar um picolé só pra dar uma olhadinha nele lá, pra ver. Você apaixonou pelo... Bom, a gente não sabe se você apaixonou pelo sorvete ou por ele, né? É, então. Mas eu acho que pelos dois. Os dois juntos. Os dois, com certeza. Muito bom. Bom, eu vou deixar vocês dois bem à vontade. Pra falar algo aí para os clientes de vocês. Que vocês têm muitos clientes. Labamba Sorvetes. É uma sorveteria já de muito sucesso. Aonde a gente vai, a gente ouve os comentários. Eu também era muito curiosa para conversar com vocês a respeito do assunto. Graças a Deus, né? Aceitaram o meu convite. Até a Gabi falou assim, o Willis, ele é bem... Ele é tímido. Aí, ó, gente. É uma pessoa normal e conversando com a gente. Passando o seu recado. E contando a sua história, né? Passando pra vocês essa história de família. Que é muito bonita. É muito linda. E que continua. Espero que continue por muitos e muitos anos esse sucesso que o teu sorvete faz. Tá? Gabi, se quiser deixar um recado aí, depois o Willis fala também. Amém. Nós agradecemos, né? Primeiramente a você, Tamiris, por esse convite. E os nossos clientes e amigos que estão sempre nos apoiando. Sempre comprando os nossos produtos. É um prazer receber cada um de vocês lá na nossa empresa. E eu sempre faço uma oração a Deus, sabe? Amém. Isso é bom. É, eu sempre peço a Deus, assim, que quando os nossos clientes entrarem lá na sorveteria e eles consumirem os nossos produtos, que eles sintam o amor de Deus, que é colocado ali naqueles produtos. É. Então, assim, eu sempre oro dessa forma, né? Pedindo pra que o amor de Deus invada cada lar. Ó, por onde um picolézinho daquele chegar, que a pessoa se sinta amada. E abençoada. Que a vida dela, não é? Que a vida dela seja mais doce com aquele sorvete. Esse é o desejo do nosso coração, né? Amém. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Imagina. É um prazer pra nós. Meio, você? Então, a Gabi falou quase tudo, né? Mas, assim, é uma... Só tenho a agradecer, né? Porque é uma jornada muito grande, né? Passamos por coisas boas, coisas ruins, né? Todo mundo passa. Mas, graças a Deus, também só tenho a agradecer. Que Deus te abençoe. Amém. Continue com o teu sucesso, tá? Claro, só tem que se emocionar mesmo, né? Falar, com certeza, de muitas situações que passou nesses 25 anos. Muitas pessoas falam assim, ah, ele só fez sorvete. 25 anos, que é uma maravilha, né? Vários sabores se deliciando. É. Mas tem muitos altos e baixos nesses 25 anos, com certeza. Só a gente sabe. É, sim, com certeza, né? Como se diz, só quem tá passando que... Só quem passa sabe. Que sabe. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha, porque nós temos a nossa culinária. Falando em culinária, né? É bem interessante onde eu vou, né? As pessoas falam assim, Tamir, você gosta muito de fazer bolo, né? Gosto. Eu sou apaixonada por bolo. Mas nesse tempo, dos 15 anos de programa, a gente não fez só bolo, não. Nós fizemos também salgados. Mas, geralmente, o bolo predomina. E, falando em sorvete, um bom pedaço de bolo. Com sorvete fica muito bom, com certeza. Então, se você tiver um bolo em casa, já depois passa na sorveteria amanhã, e já pega sorvete e coma com aquele bolo que você fez. Pra você ver a delícia que é. Tá bom? Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.